Como saber se ele ainda está interessado em mim, Diego? Eu vou te explicar aqui um dos sinais evidentes que mostram verdadeiramente que o cara está ainda interessado em ti e não está enrolando você, né? Para perceber muitas vezes se você está disponível simplesmente para ele e ele possa vir quando ele quiser, tá? Então fica aí até o final deste vídeo que eu vou te explicar quais são os sinais. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, gatilhos mentais que geram atração na pessoa. Então se você quiser fazer aquele cara correr atrás de ti e também assumir um relacionamento sério contigo, é simples. É só assinar aqui o canal no botão inscreva-se lá embaixo, tá? No botão vermelho, porque aí você tem acesso a vários vídeos aqui no canal que te explicam tudo isso. E falando um pouco mais sobre o tema, eu recebo várias perguntas dessas lá no meu Instagram. O que elas mandam? Diego, o cara comentou na minha foto, curtiu minha foto, né? Ou ele até responde o meu direct, né? Solta um emoji, ele ainda está interessado em mim? Pelo fato de responder, de comentar nas minhas fotos ou de curtir, né? As minhas fotos ou também até de responder um stories ou outro, um status do WhatsApp? Não. Quando o cara, ele faz isso, somente isso, tá? Não significa que ele está interessado ainda ou que ele realmente te quer. Por quê? Quando nós, homens, estamos muito afim de uma mulher e queremos ela, temos medo de perdê-la, principalmente pra outro. Por isso que muitos homens são rápidos pra te convidar uma mulher pra sair. Por quê? Porque isso denomina, estou marcando meu território e ela já está combinando comigo de sair comigo. Ou seja, nenhum outro homem vai conseguir ter acesso a ela naquela data, né? E ele conversa contigo, não porque muitas vezes está interessado, mas porque ele está interessado e, assim, ele sabe que você está investindo nele, tá? Porque quando estamos muito apaixonados por alguém, é nesse momento que nós ficamos frágeis, né? Mais medo de perder aquela pessoa que a gente tem. Então a gente acaba ficando inseguro até de mandar mensagem. O homem, quando está realmente gamado numa mulher, ele fica bobo. Ele não sabe o que mandar de mensagem. Ele fica questionando qual mensagem mandar. Será que eu mando essa? E aí que ele começa a ter esse medo de perda, né? Só que quando um cara ainda está interessado, qual é a atitude que ele tem? Todo cara que estiver interessado em você, que ele sumiu durante um tempo e agora reapareceu, só comentando, curtindo suas fotos, ele não está interessado ainda. Ele vai estar interessado quando ele te chama para sair. Todo homem que está interessado numa mulher, a atitude verdadeira que ele demonstra é convidando você para sair o mais rápido possível. Quando o cara volta a conversar contigo, ele até que volta, pode ficar meio inseguro de você negar ele, mas ele vai tentar te convidar para sair ou vai falar de uma festa que vai ter em tal lugar. Vai tentar te jogar verde. Você vai perceber que ou ele vai jogar verde de algum evento que possa ter a possibilidade de ele te convidar para ir ou ele vai te convidar de forma direta. Enquanto ele não convida, ele só comenta suas fotos, ele só usa o direct, ele não está interessado. Muitas vezes ele quer o quê? Ele quer que você se abra para ele, para que ele perceba que você ainda está interessado nele e é por isso que ele faz isso. Comenta, curte. É que sabe aquele cara bobinho que ele faz assim, ah, vamos ver se ela está interessada ainda. É como se ele batesse na outra porta e depois escorresse. Opa, vamos ver se ela vai abrir para mim. Sabe? Então, esse tipo de atitude deve-se fazer o quê? Nesse tipo de atitude. Não dá moral para ele. Simplesmente você faz o quê? Ele comentou nas suas fotos? Bota um emoji de piscadinha. Só isso. Porque aí ele vai perceber que você não está dando moral para ele e ao mesmo tempo está ali na tua. Fria, tranquila. Ué, tu não veio me convidar para sair? Me dá uma desentendida, entendeu? Agora, no momento que ele te chama para sair, aí sim, se ele te chamar, né? Logo em seguida que ele começa a comentar tuas fotos e curtir, aí ele está interessado ainda. Então, não caia na armadilha de ficar com esperanças do homem que está mostrando que supostamente está ainda interessado. Porque você mulher, e a maioria dos problemas das mulheres que caem nessa armadilha, é que elas estão tão gamada no cara e tão atraída que elas ficam iludidas com simples comentário, curtida, e elas ficam eufóricas. Ai, será que ele está curtindo eu ainda? Será que ele está interessado em mim? E não. E aí você acaba se sujeitando aos testes dele para perceber se ainda você está disponível ali, interessada nele. E quando ele percebe que mesmo ele saindo e voltando, você está super interessada e aberta, é só ele meter uma curtida ali e um comentário que você já se abre, ele pensa, eu não tenho nenhuma dificuldade para conquistá-la. Então, eu posso enrolar ela, entendeu? Todo homem que percebe que a mulher não há barreiras para ele conquistar a mulher, ele não se compromete com ela. Ele só se compromete quando a mulher coloca algumas barreiras para que ele se esforce para poder conquistá-la. É aí que ele dá valor. Se não tiver obstáculo, ele não vai assumir relacionamento sério contigo. Ele só vai querer pegar você e transar. Então, não dê moral para um cara que vem curtindo essas fotos. Agora, quando ele vem conversar com você e ai, tudo bem? Você está sumida? Eu falo, eu sumida? Só estou vivendo a minha vida só. Curtindo com as amigas, saindo, né? Você que sumiu. Né? E se você sumiu, não sou eu que vai ir atrás de alguém que sumiu. Acho que quem some sabe exatamente o que está fazendo, não é verdade? Então, se você sumiu, tem os seus motivos. E não estou aqui para perguntar quais são os seus motivos. Os motivos são os seus. É você que sabe deles. Pronto. Isso demonstra para o cara que, olha, eu não estou afim de ir atrás de você. Se você sumiu, você tem os seus motivos. Eu não estou aqui para perguntar os seus motivos. Eu não estou aqui para cobrar nada. Se sumiu, está tudo bem. Sabe? Isso demonstra que você é uma mulher de valor. Por quê? Porque demonstra que provavelmente você tem pretendentes. Uma mulher que fica implorando por um cara é uma mulher que não tem pretendentes. De valor. É uma mulher que está ali na dela. É uma mulher que é autossuficiente. Não preciso de você para estar feliz. Você pode vir até mim e quem sabe me conquistar. Mas eu não dependo de você para isso. Para me sentir livre. Não. Tem outros contatinhos que me querem. Se você não quer, problema é teu. Entendeu? É mais ou menos por aí. Ok. Mas como é que eu deixo, Diego, essa sensação de obstáculo? Que faz ele correr atrás de mim. Que faz ele implorar por mim. Isso é algo mais profundo e eu quero te ensinar. Mas para isso, eu quero que você entre no meu programa Mulher de Elite, que lá eu explico exatamente quais são as técnicas e gatilhos mentais que faz um cara correr atrás e implorar por você e assumir relacionamento sério. Se você tem um cara que você está afim e ele não parece estar te dando muita moral, ele tem várias mulheres no pé ou também ele sumiu e você quer que ele corra atrás, que ele fique realmente implorando por você. No primeiro link da descrição tem um vídeo, um link onde você vai clicar e ser direcionado para uma aula completa de como fazer um cara correr atrás e ficar na sua mão. O passo a passo, com as técnicas exatas, tá? E olhe nos comentários também. Até o próximo vídeo e ali no link da descrição, onde eu vou te encontrar na aula completa que está te esperando.